Olá, alunos do sexto ano! Vamos continuar com os nossos exercícios do capítulo sobre moradias. E hoje nós vamos conhecer outras moradias, outros tipos de moradias que são bem diferentes, inclusive. Bom, então, iniciando já a nossa parte de vocabulário, aqui nós temos vários tipos de casas, de construções. Então, nós temos a primeira palavra aqui, que é a castle. Castle é castelo, então, deixa eu marcar aqui, acho que nós já fomos traduzindo. Então, eu tenho castle, que é o castelo. Houseboat, né? Então, houseboat é um barco que pessoas usam como suas casas. Iglu. Iglu são aquelas casas, né? Circulares, feitas de gelo, de neve. E são construídas por pessoas, ó, da América do Norte, né? Tipi, tipi, tipi. Essa daqui é um tipo de tenda que os antigos indígenas americanos, eles utilizavam, né? Os conhecidos como apaxes, né? São mais esses povos que utilizavam esse tipo de tenda, né? Uma tenda indígena. Aqui, tent é a tenda normal, né? Essa tenda, ela pode ser feita de diversos materiais. Hutt é uma cabana, né? Essa cabana, ela... São aquelas cabanas mais tradicionais, né? Aquelas cabanas que elas são um pouquinho maiores, né? Normalmente, tem um quarto apenas, né? Um cômodo, vamos dizer assim. Então, essa é a cabana. Bangalô. Bangalô é o que nós conhecemos como, né? Também na língua portuguesa, é chamado de bangalô. Bangalô é um tipo de casa que, normalmente, nós temos em alguns lugares públicos, né? Que vamos para ter um dia de lazer. Então, normalmente, em parques aquáticos, né? Nós conseguimos, em alguns próximos de natureza, assim, sempre tem disponível alguns bangalôs, né? Que tem... Que é apenas de um andar. Então, bangalô. Treehouse. Treehouse é a casa da árvore, né? Casa na árvore, inclusive. Então, nunca tive a oportunidade de conhecer uma. Cave. Cave é a caverna. Caban. Caban são cabines, né? Então, são pequenas, simples casas feitas de madeira, tá? Então, ela, com certeza, vai ter ali só um cômodo, né? De preferência, o quarto. Então, essa será a cabine. Ela é bem pequena mesmo. Mobile home. Mobile home é aquelas casas que você pode... Você pode ir de um lugar ao outro, né? Você pode se mudar, levando a casa. Olha que interessante. Yurt. A yurt é um tipo de tenda de madeira, né? E, normalmente, as pessoas utilizam para dormitório, tá? Então, nós vamos ter esse tipo de construção em algumas empresas que os funcionários têm que passar dias. Então, será mais comum nesses ambientes. Bom, então, depois que conhecemos todos os tipos de moradia, de construções, vamos fazer o exercício da cruzadinha, tá? Então, olha só. Complete a cruzadinha com os nomes da casa. Então, você vai associar a figura, por exemplo. Aqui eu tenho uma tree house, uma casa na árvore. E vou colocar aqui na cruzadinha, tá? Então, professora, mas como eu sei, você vai fazer primeiro as menores, né? Eu aconselho fazer primeiro as que são menores, para não confundir. E aí, você vai completando de acordo com os espaços. Bom, no próximo exercício, nós teremos um diálogo, tá? Entre a Samanta e o Richard. Aí, eles estão falando sobre as casas deles, ok? Então, eu vou fazer a leitura para vocês do diálogo. E vocês já vão poder estar fazendo anotações, né? Como o exercício 1 está pedindo. Para poder ter até anotações para fazer a questão número 2. Vamos lá. Hello, Samanta. Can you describe your home for me? Sure thing. I live in a house. A two-story house. Upstairs, there are three bedrooms and two bathrooms. Downstairs, there is a big living room. Is there a dinning room? No, there isn't. But there is a big kitchen with a nice table where we eat. Are there any entertainment rooms? Yes, there is a game room. Is there a garden? Yes, there is a big farm garden. I love it. There aren't any flowers. But I love the trees. It's my favorite place. Hey, Richard. Can you describe your home for me? Yeah. What do you want to know? Well, for a starter, do you live in a house or in an apartment? I live in a small apartment downtown. How many rooms are there in your apartment? There are five rooms, two bedrooms and one bathroom. A living room and a kitchen. What's your favorite place in the apartment? My favorite place is in the living room, where I watch TV and play video games. Is there an outside area? There isn't a garden, but there is a playground. I can play soccer every day. That's good. Bom, então esse foi o diálogo entre a Samantha e o Richard, tá? Um está entrevistando o outro. Na primeira parte nós temos a Samantha. E na segunda parte, né, nós temos o Richard já respondendo as perguntas da Samantha. E eles estão ambos, né, falando das suas casas. Quantos cômodos tem? Então, você vai repetir novamente o áudio para poder responder as questões. Ok? Vamos lá para o próximo. A questão número 2. Baseado nas suas anotações, responda as questões. Depois, ouça novamente para checar. Letra A. Letra A. Em Samantha's home, a house or apartment? A casa da Samantha, ela é uma casa ou um apartment? Ou um apartamento? Você vai dizer onde vive a Samantha. Letra B. O Richard, ele mora em uma house ou em um apartment? Tá bem fácil, né? Olha, observem as figuras. Letra C. Quantos quartos existem na casa da Samantha? Você vai dizer, você vai voltar novamente e vai contar quantos cômodos, tá? Quantos cômodos a Samantha fala durante a primeira parte do diálogo, ok? Letra E. How many rooms are there in Richard's homes? Quantos cômodos existem na casa do Richard? Letra E. Qual é o lugar favorito da Samantha em sua casa? E letra F. Qual é o lugar favorito do Richard na sua casa? Então, vocês podem também estar ouvindo o áudio, tá? Através do aplicativo RA, Realidade Aumentada da Positivo. Lá, vai estar até mais fácil, né? Porque vai ter essa diferença das vozes, da voz feminina e da masculina. Eu quis fazer aqui para facilitar também, para vocês terem essas duas opções, ok? Vamos ao próximo exercício. Bom, então, vamos aqui ao nosso próximo slide, que ele fala sobre o there be na sua forma negativa e na forma interrogativa. Então, e na forma de pergunta, ok? Vamos à questão número 1. Então, olha só, nós temos aqui, aproveitando que vamos falar do there be na forma negativa e interrogativa, nós temos ele aqui, there is, que ele está na forma afirmativa, there isn't, que aqui sim, ele está na forma negativa. Quando que eu vou utilizar o there isn't, there isn't teacher? Vou utilizar o there isn't quando a frase estiver na negativa e quando eu estiver falando de algo no singular. Aqui eu tenho o there are, there are, eu vou utilizar para frases na afirmativa e eu estarei falando de algo no plural. O there aren't, eu estarei falando de algo no plural e na negativa, tá? E o there is, só para relembrar, é na forma singular, ok? Então, vocês vão ligar aí, de acordo com o que foi dito no áudio. Número 2. Complete o quadro. Então, olha só, aqui no quadro, após você completar, vai ficar mais fácil você entender essa questão do there are, not, e o there isn't, ambos na negativa, ok? Então, olha só, eu tenho aqui no singular. There is e there is. Que ele está, esse there's, ele está na forma contraída, ele é uma contração, uma forma mais fácil de se falar there is. No plural, no plural ele ficará there are, tá? There are, que essa será a sua full form. O que é essa full form? É a forma completa. Na sua forma short, que é uma forma menor, contraída, ele vai ficar there aren't. There aren't, ó. Eu vou utilizar apóstrofe e o t no final. Negative, full form. There is not. There is not. É como eu vou completar aqui no primeiro quadro. Aqui eu já tenho na forma plural, né? Na forma plural eu tenho there are not. E ele aqui está na sua forma completa. Na sua forma contraída eu vou ter na forma singular there is it e no plural there aren't. Vamos ver o que diz a questão número 3. Ouça novamente e preste atenção nas perguntas. Então, durante o áudio tem algumas perguntas, não é isso? O que aconteceu com o there is e o there are nas perguntas? O que acontece quando eu vou fazer perguntas utilizando o there is ou o there are? Bom, sempre quando eu tenho o verbo to be, o verbo to be em uma pergunta, ele troca de lugar. Ele vai para frente. Por exemplo, o there is vai ficar is there. E o there are vai ficar are there. Tá? Então, muita atenção aí nessa parte. Tá? Porque nessa parte interrogativa de pergunta tem essa mudança, essa troca de lugar. Ok? Do verbo to be. O verbo to be, ele vai passar para frente. Então, foi isso que aconteceu nas perguntas da entrevista do Richard e da Samanta. Bom, exercício número 4. Complete o diagrama. Então, olha só. Vamos completar. Questions and short answer. Perguntas e respostas curtas. Então, para perguntas, como que eu vou completar aqui? Eu já tenho o there na frase. Só está faltando o quê? O verbo to be. Tá? Então, olha só. A garden. Essa letra A, ela indica que eu estou falando de uma coisa ou de um lugar. Então, a frase só pode estar no singular. Então, para a frase, para o início da pergunta no singular, eu vou utilizar o is ou are. Você vai ver para responder. E aqui, eu tenho a quantidade indicando o to. Logo, eu tenho o plural. Então, qual alternativa eu vou utilizar para plural? Para as respostas, se eu faço a pergunta no singular, logo, a resposta também será no singular. Aqui na forma plural. Se a pergunta é na forma plural, a resposta também será na forma plural. Bom, nosso próximo exercício. Escreva frase na negativa usando as palavras, as palavras seguintes e o there be. Então, olha só. Nós vamos escrever essas frases aqui, essas palavras, na forma negativa. Por exemplo, como que vai ficar a primeira questão? A primeira questão, ela vai ficar. Então, aqui eu utilizei de início o there be na negativa. Então, utilizei a sua forma no plural, porque eu falo de N posters, tá? Então, posters, esta palavra está no plural. Logo, eu vou utilizar o there be no plural. Número 2. Observe a casa de Ana e complete a conversation. Então, você vai observar aí no livro de vocês, né? Para completar o exercício que vem logo abaixo. Vamos observar. Olha só. Então, está aqui o exercício que devemos completar. Por exemplo, aqui na fala desse boy aqui, nós temos Two bedrooms in your house. Aqui nós temos um sinal de pergunta. Então, nós estamos falando de uma pergunta. Vou completar com o quê? Are there, porque eu estou falando de mais de um quarto. Então, é plural, tá? E assim eu vou fazer para as outras frases. Teacher, tem dois quadros que estão em branco. Aqui você vai escolher. Se você vai fazer a pergunta ou resposta. Mas, leve em consideração que Aqui tem as respostas da Ana. Ok? Então, pay attention. Bom, nós temos agora o Organize Your Ideas. Essa sessão de Organize Your Ideas é para nós organizarmos tudo o que aprendemos sobre o There Be. Então, olha só. There Be overview, né? Toda a visão do There Be. Como fica ele na affirmative? Então, singular. There is. Plural. There are. Na sua forma negativa, que foi a que aprendemos hoje. Ele ainda coloca aqui, entre parênteses, a resposta. Olha só. Já está bem claro aqui a resposta. E aí você vai escolher. Se você vai colocar ele na forma contraída, na forma menor. Ou se na forma completa, que é só copiar o que está dentro do parênteses. Question and answer. Aqui você vai escrever como é que fica o There Be na forma interrogativa. Que é aquela situação que eu havia explicado. O verbo To Be vai para a frente do There. Então, fica Are there, se for no plural. Ou, se for no singular, o Is there. Próximo exercício é de Reading Time. Você vai ler as palavras que estão aqui, neste quadro verde. E nomear os objetos que estão aqui do lado. Então, eu tenho Bed, que é cama. Chair. Cadeira. Desk. Escrivaninha. Dresser. É um dos móveis aqui. Já ajudei nos três primeiros. Nightstand. Nightstand. São, ó. Night. Stand. Night vem de noite. E stand. O que fica do lado da sua cama é de night. À noite. TV. Easy, easy. E window. Window é esse daqui, vocês ainda não sabem, que é a janela, tá? Então, lembra muito aí o programa Windows, né? E qual é o... Já perceberam qual é o símbolo da Windows? É uma janela. Bom, então, a nossa videoaula, ela fica por aqui. Hoje fizemos bastante exercícios. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.